Se eu buscar o bloco na retífica, tá aí, ó, foi feito o brunimento, tá vendo aí, ó, o ângulo da lixa, da máquina, faz um ângulo assim, outro assim, cruzando, tá, tá aí brunidas as camisas, é, mandei trocar os selos, ó, selos d'água, porque selo fica verde, estoura e vaza a água, tá, trocar os selos aí, tem aqui mais também, ó, tem um traseiro aqui, acho que por aqui dá pra ver, aqui, ó, selo traseiro, E mandei dar um banho químico pra tirar a craque que tinha aí no bicho, claro, fica uma coisa velha ainda, lógico, né, ó, herança das câmaras d'água velhas aí, aqui são as câmaras d'água, aqui são os cilindros, quatro cilindros, aqui são as câmaras d'água pra refrigerar os cilindros, e aqui desce o óleo lá pra baixo pro cárter, onde o pescador vai subir o óleo de novo e começar todo o ciclo, tá, então tá aqui o bloco, cru, bloco cruzão aí, prefixo UTB, tá aqui o eixo de manivelas, ó, polido, foi só polido, tá vendo aí, sem aqueles riscos, foi só polido, tá aqui a medida, standard, 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 tá aí, é, beleza, eu comprei as bronzinhas de biela, mas a bronzinha de mancal que o cara falou que tinha, não tinha, então, eu tinha que ir em outra loja, ele acabou que me enrolou lá, eu não fui em outra loja, não consegui comprar, não vou conseguir fechar o motor hoje, dia, hoje é 5, é? Quinta-feira, dia 5? 5? Não vou conseguir fechar ele hoje por causa disso, então o que eu vou fazer ali, vou medir, eu tenho uns anéis ali, agora vou medir aqui se o anel vai caber aqui, vou medir o anel, se vai servir aqui, se não vou ter que comprar um jogo de anel, e vou começar a montar o que der pra montar aqui, daí eu vou falando, e a nota, nota, nota não, né, a ordem de serviço da Retip, acho que ele me deu nota lá, Brunir, selos, polivira, banho químico, 250 reais, tá aqui, discriminado, tá, pra que vocês, pra que fique claro pra vocês, a Retip que eu pergunto pra vocês assim, você quer a nota como, que é o valor que você vai pegar, ou um valor maior, porque as mecânicas cobram, costumam cobrar, eu tô passando o valor aqui, que eu paguei, líquido, tá, pra ficar claro pra quem fala demais aí, é importante você testar se o pistão passa, nesse caso aqui, como o pistão já passava, né, e foi brunido, ele passa aí com certa folga até, esse pistão aqui, estándar, ele tem essa medida aqui, ó, na cabeça, 80.985, pra um pistão de 81 milímetros, pra um cilindro de 81 milímetros, um pistão de 80.985, vai dar 0.15 de folga aí, mas aqui já deve ter uma folga pelo menos 0.6 aqui, com certeza, que a maioria dos fabricantes pedem de folga, tá, alguns colocam mais, em particularidade, dependendo da marca do pistão, a Retip que coloca uma folga a mais, você vai perceber que aconteceu no meu aparato, por exemplo, o motor frio, ele bate saia, o que é bater saia? É bater essa saia, porque tem folga demais, ele começa a bater assim, ó, dentro, esse aqui não tem nem como bater saia, está bem justo. Por que que os caras fazem isso da Retip? Algumas marcas já tem histórico de que o material do pistão dilata demais, quando ele aquece, ele dilata tanto que ele trava, então, por isso que eles colocam folga a mais do que o fabricante pede. Sempre o fabricante vai pedir uma folga, geralmente, ou eles colocam escrito no pistão dentro, ou tem no catálogo. Por que que tá 81, tá 81 e por que que só com o meu brunimento não perdeu muita medida? Porque ele não funcionou muito tempo, mas vocês viram que tava ralado o alumínio aqui, ó, com a foto de lubrificação. Então, o anel trabalhando com a foto de lubrificação, ele vai tirar o brunimento mesmo, que ele tá usinando a camisa aí, né? É uma peça que tá usinando, ele é de cromolibidênio, então ele é forte. A pele da camisa ser de aço, ele consegue riscar ela. Então, o anel folgado demais vai vazar com pressão, e o anel apertado demais, o que pode acontecer é que ele vai, na hora que dilatar o metal, ele pode começar a riscar a camisa. Então, depois ele tem que ter a medida de gap certinho. Eu vou mostrar como é que monta aqui, nesse pistão, o anel, tá? Primeiro, a gente vai colocar o anel de óleo, que é o espiral ali. Eu botei os três anéis aqui, ó. O anel superior, o anel secundário e o anel de baixo. Pra testar o gap dele. O que que é o gap? É essa abertura aqui, ó. Tá vendo essa aberturinhazinha? Olha, ó. Aqui, aqui e aqui. E deu 0,35 de gap no primeiro. 0,45 no segundo e 0,50 no terceiro. 0,55, na verdade. O primeiro e o segundo são mais importantes. O terceiro pode ter uma aberturazinha a mais, porque vai passar o óleo mesmo. Pra poder... Na caneta de óleo, a última caneta de óleo. Caneta de compressão e caneta de raspagem ou arrasto. Então, tá aqui. Tá na medida satisfatória. Qualquer dúvida aí, vocês perguntam. Medido do gap do anel, tá? Camisa brunida, como eu falei, ó. Tá vendo o brunimento aí, ó? Dá pra ver? Não é simplesmente lixado. Ele é... Ele fica cruzado, porque a máquina vai rodando e fazendo esse movimento pra cima e pra baixo. Com o passo sempre igual, pra ficar homogêneo aí o risco. Não é feito na mão assim, tá vendo? A diferença. Tem com o bruninho na mão, tem, mas não fica tão bem feito como uma máquina. Botei o anel aqui. Botei o anel na cabeça do pistão. E... Desci assim, ó. E desci de forma que ele para no primeiro anel e fica certinho. Eu fiz assim. Tá? Pra poder deixar ele alinhadinho pra medir. Foi como eu fiz. Tá satisfatória a medida? Tá. Colocamos o anel de óleo, esse espiral aqui, ó. Verde e azul e vermelho aí, tá vendo? Colocamos ele primeiro e eu vou colocar os dois anéis fininhos que travam ele. Como o encontro deles é aqui, ó. Desse espiral, os anéis fininhos tem que ser em 30 graus diferentes. Quer dizer, no lado oposto. Então eu vou montar os anéis fininhos agora. Montar os anéis de baixo aqui, ó. Tá vendo? O gap deles aqui. E do outro lado. A parte do espiral. A abertura. Invertidos, tá? Pra que não passe óleo direto aí. Eles são os anéis de óleo. Então vai ficar assim. Agora o próximo anel aqui do meio aqui. O raspador. Chama. Pera aí que eu vou mostrar qual é. Fazer um pé do motor aqui e fica ruim de mexer. Ó. O raspador, ele é assim. Tá vendo? Ele tem um chanfro. Ele é esse aqui, o raspador. O anel dois e o anel um é esse mais fino. Você pode ver que a caneleta uma é mais fina que a outra. Essa é mais grossa, essa é mais fina. Então o segundo é o raspador. Como que eu vou montar o raspador? Os anéis de baixo não tem posição pra cima e pra baixo. Eles são iguais. Eles são... Bota primeiro a espiral. Bota um e bota um lado do outro. Aqui ele tá aqui travando a espiral. São os anéis de óleo. Esse aqui, o raspador, ó. Ele já tem a inscrição top. Quer ver? Aqui, ó. Tá refletindo. Não sei se eu vou conseguir ver bem aqui onde tá meu dedo, ó. Tá escrito top. Mas a luz aí foi retina. Deixa eu tirar a luz. Aí, ó. Top. Viu? A câmera não quer focar porque a peça é muito pequena. Mas dá pra ver que é aqui, ó. Quando o zoom vai e volta... Tá. Tá escrito top nesse. Que é o topo pra cima. E no outro também tá escrito top, ó. Bem aqui, assim. Dificuldade. Acredite que tá escrito top aí, tá? Top de topo. Então, vamos colocar o anel intermediário do meio raspador. Que é o chanfrado pra baixo, tá? Raspador. O anel intermediário. Lembrando de não casar o gap dele com o gap dos outros anéis, tá? Deixar aí longe. Por que longe? Pra não passar, começar a subir óleo. Diretão pra cima e queimar óleo. E agora o terceiro, primeiro anel, na verdade. O último anel. O primeiro anel. Também. Com o gap. Trocado, tá? Não alinha os gaps dos anéis. Pra você não ter problema de passar óleo aí. Os anéis vão rodar, quando o motor tá funcionando, vão rodar. Mas vão rodar, vão passar um por outro e continuar. Se você conseguir alinhar um anel. Seja porque o pistão tá sujo. Na hora que você for montar, tava suja a canaleta. Seja por um risco na camisa. Ou por outra razão. Que os anéis alinhem o gap. Ele vai começar a subir óleo direto. E vai queimar óleo. Aí vai ter que abrir. Tirar o anel e ver porque que tá queimando óleo. Tá? Então. Não alinhem os anéis. Montem sempre com o top pra cima. Os dois de cima. Esse aqui de baixo. Os dois de baixo tão preciso. E na hora de montar. Tenha cuidado pra não quebrar o anel. Eu coloco girando assim. É porque eu tô com uma mão. Não tem como demonstrar. Mas eu coloco a maneira que o Michael me ensinou. Existe ferramenta pra montar anel? Existe. Mas é mais fácil. Você vai perceber quando você for trocar o anel. O anel velho. Principalmente esses dois de cima. Eles ficam bem rígidos e quebradiscos. Geralmente você vai quebrar ele quando tirar. Mas o anel novo. Ele é um pouco mais maleável. Claro que você não pode abusar de abrir ele demais. Se não você estraga o anel. Eu coloco tipo girando. Deixa eu pegar um anel velho que eu vou mostrar. Como é que eu faço. É porque vai ser difícil eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo travar aqui. Eu faço tipo assim. Deixa eu botar pra cá. Vou tirar o anel de novo. Vou mostrar como é que eu faço. Eu tiro ele assim. Dessa forma aqui. E eu boto ele assim também. Esse aqui foi invenção do Michael. O Michael me ensinou. Quem aprendeu a ser exercido com o pai dele. Eu boto aqui. Travo aqui a peça. Um lado. Faço isso. Passou o anel. Tá vendo? Tá um gap aqui. Um gap aqui. E o outro gap tá onde? O outro gap tá invertido com esse lado aqui. O outro gap tá aqui do lado. Esse aqui. O outro tá aqui. Então cada um dos seus lados. Os gaps aí. Gap, gap. Onde tá meu dedo é um gap. Um gap, outro gap. E o outro gap tá aqui. Desse lado. Sem alinhar os gaps. Tá aqui o pistão. Fica um pouco sujo. Porque a mão tá cheia de óleo. Já vai lubrificando ele aí. Lubrifica também as camisas. Pra colocar o pistão. Lubrifica o eixo. Lubrifica tudo que puder aí. Pra não ter problema de lubrificação. Tá? Agora nós vamos montar esse pistão no lugar. Podemos. Ele tem uma seta ó. Que é a parte da frente. A parte da frente de quem? Do motor. A parte da frente desse motor é aqui. Onde vem as peças. Então ele fica montado assim ó. De frente. E a biela tem lado? A biela também tem lado ó. A biela tem essa bolinha pra frente ó. Tá vendo? Ela fica assim esse carro. Eu vou tirar a cordinha. Vou tal. Ele vai parar aqui ó. Tá parado aí. Aqui eu vou precisar de uma ferramenta de compressora de anel. Tem gente que usa braçadeira. Carrafa PET. Mas a ferramenta de compressora de anel é barata. Dá pra usar. A ferramenta de abrir anel é útil? Pra não quebrar? É. Mas dá pra montar sem ela. Igual eu montei aqui. Mas a de comprimir anel. É útil. É útil. É barata. Dá pra você comprar. Se você quiser ficar montando um motor. Eu gosto de montar um motor. A parte que eu mais gosto de mexer é motor. Se eu pudesse ficar montando só um motor pra mim. É legal.